Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, é monar, Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom, meus amados, meus queridos irmãos, na fé, Deus, Ele quer trazer para a nossa vida, contentamento, nesse mês de junho, nós aqui da Igreja Vida para as Naciones, Nations Life Chapel, estamos vivendo em contentamento, o que é viver em contentamento? É saber enfrentar as situações, aprender a estar contente, alegre, feliz, mesmo enfrentando as dificuldades, as adversidades da vida, Paulo, ele nos ensina, através do seu exemplo, no livro de Filipenses, capítulo 4, que ele aprendeu, ele sabia viver em escassez ou em abundância, dava igual a situação, então, se ele tinha muito ou pouco, ele dava graças a Deus por isso, e nós temos que aprender isso, se temos muito, se temos pouco, se há lutas, tempestades, tormentas, ou se há paz, ou calma, nós temos que aprender a nos regozijar na nossa salvação, porque a nossa salvação é maior do que qualquer problema, dificuldade, luta ou adversidade, você aprende a confiar na providência de Deus, aprende a viver acima das circunstâncias, coloca a tua mirada, a tua, enfoca os teus olhos em Jesus, na sua salvação, é, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18, porque considero que os sofrimentos desse tempo presente, são dignos, não são dignos de ser comparados com a glória que Deus me tem revelado, a glória de Deus é maior que qualquer problema, dificuldade, lutas, de qualquer coisa, busca viver, busca viver contente, porque Filipenses 4,13 diz, Santo Deus Pai Todo-Poderoso na tua presença, nós clamamos, nós suplicamos ao Deus que pode todas as coisas, nessa manhã de quinta-feira, nós entramos na tua presença, em espírito de oração e clamor, para determinar a cura, a libertação, o livramento, meu Deus, desse meu irmão, dessa minha irmã que está enfrentando problemas e lutas, que o teu espírito, a unção do Espírito Santo, o poder sobrenatural da fé, o poder que está sobre o nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus, venha atuar, venha tocar nessa vida, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, e que essa pessoa seja curada agora, seja liberta de todas suas molestias, seus sofrimentos, suas dificuldades, essa pessoa que está enfrentando uma tormenta, uma tempestade na vida, ó Deus, o Senhor vai com ela nesse barco, ela não está sozinha, o Senhor cruza a tempestade com ela, até o outro lado, aonde ela vai encontrar paz, assim como Deus, ele cruzou com o povo de Israel, pelo Mar Vermelho, até chegar ao outro lado, e ir para a terra prometida, a bênção, assim também, meu Deus, ela vai cruzar esse mar, ela vai cruzar essa tempestade, ela vai cruzar essa dificuldade, essa doença, essa enfermidade, porque o Senhor está com ela, ó meu Deus, eu declaro e decreto nesta manhã, cura a toda enfermidade, toda enfermidade seja curada, todo problema seja desfeito, toda obra maligna seja queimada, desfeita, destruída, em nome de Jesus, que venha a bênção nessa casa, que venha a provisão sobre essa mesa, que venha, meu Deus, a abertura de portas de trabalho, que a paz entre, que a dificuldade seja desfeita, que essa irmã, esse irmão, eles saibam viver contentes em qualquer que seja a situação, colocando os seus olhos, pondo os seus olhos no autor e consumador de toda fé, que é o Senhor Jesus, colocando os olhos no preço maior, que é a salvação, na glória de Deus, que vai ser revelada na nossa vida, não, não, que não, que eles não venham se distrair, que eles não venham cair ou desanimar, meu Pai, vivendo em tristeza com as coisas temporais, porque tudo passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Graças a Deus, meu irmão, dá graças a Deus, declara, estou curado, estou curado, estou liberto, estou abençoado, em nome de Jesus. Agora você, você deve sempre mandar essa oração para uma outra pessoa que está sofrendo, uma pessoa da sua igreja, um amigo, familiar, abençoa outras pessoas, assim como eu estou abençoando você com essa oração, você abençoa outras pessoas, amém? Fica firme na fé, meu irmão. Olha, preste atenção aí nas minhas mídias sociais, porque domingo eu vou continuar falando sobre contentamento. E eu vou falar o que é o verdadeiro contentamento, o que é a verdadeira alegria da vida, o gozo da vida, o prazer da vida. Porque a descrição da palavra contentamento, bíblicamente falando, é isso, é alegria, é gozo, é prazer em Deus. Porque se a gente tiver prazer só nas coisas, ou nas situações, ou nas pessoas, aí quando vem a diversidade, o problema, a pessoa se destrói. Não, coloca o teu prazer, a tua alegria no Senhor, porque Neemias diz que a alegria, o gozo do Senhor, nossa fortaleza é. Fica na graça, na paz de Jesus Cristo, em vitória sempre, Deus é bom, todo o tempo, todo o tempo, Deus é bom. Emuná, tenha fé, mês de junho, mês do contentamento com Deus. Amém. Amém. Amém.